Tchurupurupu! Tchurupurupu! Sentido o pica-pau amarelo.. Sentido o pica-pau amarelo... Ahkwaha! zn sin u lugar bonito dana beita aham.. Pensou? O reino das águas claras é mais! Sabe o que o príncipe escamado usa pra iluminar o palácio em vez de lâmpadas? Não! O que é de raios de sol? E a bruta dos tesouros, então? E o bosque de corais! Calma, crianças! Assim vocês me deixam tonta! É muita beleza junta! A senhora tinha que ir um dia com a gente, vovó! Vamos, dona Benta! Ai, imagina, Emílio! Não tem cabimento! Eu? Isto é pra vocês! Eu já passei da idade! E desde quando tem idade pra ir pro reino das águas claras? É, vovó! É, vovó! Talvez, talvez! Quem sabe amanhã? Viram? A dona Benta vai com a gente pro reino das águas claras! Ah, não adianta ser irmã não, Emílio! A vovó sempre diz isso! Mas aí no dia seguinte ela acorda e diz que pensando bem ela não vai não e que acha melhor deixar pra outro dia! Tenho uma ideia! Bom dia! Bom dia! Você tá pronta pra conhecer o reino das águas claras? Não, Emílio! Pensando bem, hoje eu não vou não! Eu acho melhor deixar pra outro... Bom dia, crianças! Bom dia, doutora Carajújo! Mas como vocês me trouxeram pra cá? Com pótula de pim pim pim! Horas! Mas, crianças, vocês não deviam ter feito isto! Se a gente não fizesse, a senhora não viria nunca! Tudo bem, mas agora vamos voltar! Eu tenho um monte de coisas pra fazer hoje! Não, senhora! As coisas podem esperar! Hoje você vai conhecer o reino das águas claras! Fala a verdade! Não é o lugar mais bonito que a senhora já viu? É sim, Narizinho, é muito bonito, mas podemos voltar agora? Estou preocupada com as coisas que deixei pra fazer! Calma, vovó! A senhora ainda não viu o melhor! Por que você não leva a dona Benta pra conhecer a Gruta dos Tesouros agora? Não, não, obrigada, príncipe escamado! Seu reino é lindo, mas temos que ir embora! Não é, crianças? Ah, só mais um pouco! Não, 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 não! Narizinho, acho que sua avó não está gostando do passeio! Não é isso! É que quando ela cisma que precisa ir embora, não tem jeito! Gostou, dona Benta? Gostei, Emília, gostei sim! Mas eu ainda preciso recolher os ovos do galinheiro, tirar o leite das vacas e depois... Espera um pouco! Não é possível! O meu ursinho! Seu ursinho? Era o meu brinquedo favorito! Eu não largava ele por nada! Um dia, eu estava brincando na beira do riacho, aí ele escorregou da minha mão e afundou na água! Por que a senhora não mergulhou pra pegar? Ah, porque naquela época, Pedrinho, quando eu era criança assim como vocês, diziam que no fundo deste riacho morava um bagre azul! Bagre azul? É, bem malvado! Diziam que ele capturava qualquer criança que entrasse na água e transformava em pedra! Por isso eu tinha medo de nadar! Ah, que vontade que eu tinha! Agora sim ela está se divertindo! Cuidado, vovô! Ela está adorando! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Muito bom! Você devia experimentar! Calma, vovô! Vocês não sabem o que estão perdendo! Não foi tão rápido! Nem eu estou longe! Vovô! Vovô! Ai, que delícia! Será que eu estou vendo direito? O bagre azul! Doutora de coruja! O senhor viu a dona Benta por aí? Não, porque aconteceu alguma coisa? A gente! Pegou ela! Eu vou lá pegar. O máximo que pode acontecer é ele me fazer virar uma pedra. Mas eu encontro meu ursinho depois de tantos anos e agora eu vou ter que voltar sem ele? Ah não, não é justo. Quem diria enfrentar o bagre azul nesta idade? Lá vou eu! Esse brinquedo é meu. Não, é meu. Você pode me fazer virar uma pedra, mas eu não volto sem ele. Você brincou com ela, lembra? E você não viu ela por aí? Não. Ai, a gente não devia ter inventado de trazer a dona Benta para o reino das águas claras. Olha! O cavalo marinho da vovó! Cadê a dona Benta? Você leva a gente até lá? Vovó! Eu não conhecia essa parte do reino das águas claras. Que estranho. Vai! O cavalo é azul! Não! Ele transformou a vovó em pedra. Ai! E se ele transformar a gente também? A gente tem que salvar a vovó. A Benta! Transforma ela de volta! E asas, parem! Ah, vovó? O que é que vocês estão fazendo? Mas a senhora nem... Não é o... Bagre azul? Aham! Ele não faz a gente virar pedra? Não! Isso é o que diziam pra gente. Sabe o que diziam pra ele quando ele era criança? Que os humanos capturavam os bagres pra transformar em pedra. Ai! Você quase matou a gente de susto! É! Promete que não vai fazer mais isso? A gente ficou muito preocupado. Crianças! Eu sei me cuidar, né? E vamos pra casa? Não está esquecendo de nada? Hum! Hahahaha! Lala, 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 lala... Hum! Que cheiro delicioso! Ué! Onde vocês estão? Fica tranquila, Anastasia! Está tudo bem! Nós fomos dar um passeio! E nos divertimos muito, não foi, crianças? Hahahaha! Hum! Ah! E ela se divertiu, né? Nem me fale! Que canseira! Ah! 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 Bom dia! Preparados para mais um dia no reino das águas claras? Hoje não! Estamos muito cansados! É! Toda benta! Foi muita emoção por um dia só! Ah! E acho melhor deixar para outro! Ah! 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 Ah!